rapaziada começando mais um vídeo aqui pra vocês aqui ó eu vou estar mostrando a nova bike do canal que infelizmente nós tive que trocar de bike de novo vou estar mostrando pra vocês aí viu acompanha no vídeo aí já vai deixando seu like aí se inscreva no canal em tá mostrando a bike pra vocês aqui essa nova bike eu peguei né aquela lá eu tive que vender todo mundo viu aí no nos meus vídeos aí né para trás aí e essa foi a que nós pegamos rodinha mais ou menos logo logo né vai também tendo um freadisco nela né banquinho top amortecedor um gordo o pneuzão tudo novo e aí galerinha nova bike aí no canal nossa aí vai sair muito vídeo dela né vai ter que trocar umas pecinha nela aí tá aí deixar algumas fotos aí viu você está havendo aí e aí My heart rages around like an ocean in my head Because there are so many things that I left unsaid I can almost feel you walking in the distance But I know that it's not reality If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone Now I'll find you in my dreams So guys, I got the new bike aí, infelizmente eu tive que desfazer da outra tive que pegar essa daí ela não tá muito das top não, mas ela vamos dar um talentinho, né beleza, vai se inscrevendo aí no canal vai deixando teu like, viu um abraço a todos aí, viu E aí